É a flauta envolvente que mexe com a mente, misteriosamente Deixa o jogador doente, fica loucão e logo desaprende Olha só a magia dela Olha só a magia dela Faz, faz, fica ruim tantão Deixa ele ruim tantão, deixa o cara ruim tantão Ele fica ruim tantão, deixa o cara ruim tantão Deixa ele ruim, fica bem ruim Depois de uns cortes dá uma desanimada Nossa, olha isso Depois de uns cortes dá uma desanimada Ainda tá procurando, não entendeu nada Aqui quem tá falando é o Erle, camisa 10 do Olympia Aqui quem tá falando é o Vinicius Sou camisa 9 do Olympia No último jogo fiz 3 gols Mais o meu parceiro Vinicius também Que marcou 3 na vitória sobre o Boca Juniors Fiz 3 gols junto com o meu parceiro Erle Na última rodada sobre o Boca Juniors E a música que eu vou pedir é do MC Rodolfinho Os moleque é liso A música que eu queria pedir é do MC G15 Cara bacana Valeu galera, tamo junto aí Valeu aí, tamo junto Boa fase, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tu mutuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga Eu vou pular, é o nome que você quer Eu vou pular, é duma e de novo Pega os inimigos Eu vou pular, é liso Exploding the space Ah, os moleque é liso A história começou assim Vi o Zidaloca contando din-din Um rapper gringo e brasa no plim-plim Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar... Every metal thunder Wrestling with the wind And the feeling that I'm under Que mais cê ama? Não esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Se shop, adquiriram mais peças da Op Lançaram um carro, nome Amarok Um tênis Nike de modelo choque Adquiri Calvin Klein A turma é La Costa e as notas que vai E antes que o bronze sai O olho e a prata e a benção do pai Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga E que vê que mais cê ama Não esquece logo isso E se vai com tudo aqui pra cama Por isso que... Yeah, darling, gonna make it happen Take the world in a love embrace Fire all your guns at once Explode in space Like a true nature child We were born For the baby Vai canetando Vai homilhando Se vi é de prima Vai quebrar a cara Cheio De primeira leva a canetada Depois dos cortes dá uma desanimada Ainda tá procurando, não tenho nada, então para Ainda tá procurando, não tenho nada, então para Ainda tá procurando, não tenho nada, então para